Em decisão liminar, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a tramitação dos processos relativos ao vazamento de petróleo nas praias do Nordeste e determinou a competência da Primeira Vara Federal de Sergipe, onde foi proposta a primeira ação civil pública sobre o desastre ambiental para decidir sobre eventuais pedidos de urgência. Com a decisão do ministro Francisco Falcão, as ações que foram iniciadas pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal de Alagoas, Pernambuco e da Bahia relacionadas às manchas de óleo deverão ser remetidas à Vara Federal de Sergipe, que poderá rever eventuais decisões liminares proferidas pelos juízos originários. Segundo a União, todas as ações propostas pelo Ministério Público Federal pedem praticamente a mesma coisa, que o governo federal e o IBAMA tomem medidas para conter e recolher o material poluente com foco na proteção de áreas sensíveis. Para evitar decisões judiciais conflitantes, a União pediu a reunião das ações atuais e futuras na Sessão Judiciária Federal de Sergipe. As primeiras manchas de óleo apareceram nas praias nordestinas no dia 2 de setembro. Desde então, órgãos do governo vêm realizando diversas ações para amenizar o dano. Depois de uma investigação, a Polícia Federal descobriu o principal suspeito pelo vazamento. Seria um navio grego que passou próximo ao litoral brasileiro, carregado de óleo venezuelano. A embarcação foi a única a navegar com petróleo pela região onde a mancha começou a se espalhar. Ao aceitar o pedido da União, o ministro Francisco Falcão afirmou que, neste momento, é elevado o risco de serem praticados atos e medidas divergentes, tanto no âmbito judicial quanto em nível administrativo, gerando efeitos que podem até mesmo impedir a presença da União e do IBAMA em audiências, o que retardaria a adoção de procedimentos preventivos e reativos. A suspensão dos processos vale até o STJ julgar o conflito de competência.